Olha só que progresso, ele é super baratinho, vou ter que distribuir feijão por aí Só fiz peso no mundo Fazemos o que? Comemos Bom dia, gurias! Tudo bem? Segundou por aqui, semaninha começando, eu vou gravar um vlog pra vocês Não sei se vai ser só do dia de hoje, se vai ser hoje e amanhã Vamos ver aí o que eu vou gravar pra vocês Então eu espero muito, muito que vocês gostem, que vocês se inscrevam aqui no canal Ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo E também me segue lá no Instagram Quem tá aqui fora esperando a mamãe abrir a porta, filha? Quem que tá esperando a mamãe abrir a porta? Bom dia, alegria! Bom dia, bom dia, minha princesa! Oi, peguiça! Oi, peguiça! Bom dia, bom dia! Que peguiça que eu tô, mãe! Que peguiça! Gente, já me troquei, não estou de pijama, olha só que progresso Coloquei um luquinho pra ficar em casa E hoje eu tenho alguns trabalhos pra começar fazendo lá no computador Quero fazer cronograma de vídeos também Então essa parte que eu vou ficar só trabalhando no computador Não vou ficar gravando muito pra vocês Mas vou mostrando o que eu for fazendo durante o dia Aqui temos uma loucinha de ontem à noite pra lavar E aí eu vou lavar depois no horário do almoço O que eu fiz? Coloquei feijão de molho aqui, ó Então aqui ele tá tirando o gás Nossa, que barulho ruim que tá fazendo no vizinho Ignorem aí, galera Vou cozinhar o arrozinho O arroz, a doida, né? Tem que cozinhar arroz também Mas aqui é feijão Preto Sempre feijão preto aqui em casa Gente, acabei de vir aqui gravar pra vocês lá nos meus stories Minha rotina matinal de skincare Então eu lavei meu rosto com esse gel de limpeza purificante Ele é da Avon Lembrando que vocês sempre tem desconto da Avon com as minhas consultoras Então a minha nova consultora é a Kátia Vou deixar o arroba dela pra vocês aqui Então esse gel micelar de limpeza Ele é super baratinho Na média de 20 reais, gente Vem 150 gramas Vem muito produto E aí eu tô usando esse protetor aqui da Needs Que ele é muito bom também Mas ele só encontra em farmácia Deixa eu focar pra vocês Ele só encontra em farmácia a Drogazil Porque ele é a marca própria Drogazil Ou tem essa opção aqui da Avon também Que eu amo essa opção aqui Que ele é o Antidade Mate É loção facial 50 Então ele é um protetor muito bom também Então fica a dica pra vocês Desses três produtinhos hoje Perto de um monte de coisa que eu tenho aqui, né? Hora de cozinhar o feijão Gente, olha como cresceu o meu feijão aqui de molho Jesus E não tem nada de gases, ó Porque ele não tem espuma Eu vou cozinhar agora Nossa, vai dar muito feijão, gente Ele cresceu demais Socorro Vou ter que distribuir feijão por aí Ai, ai, vamos lá, gente Bom que dá pra congelar, né? Então vou cozinhar aqui na minha panela de pressão Eu deixo meia hora na pressão Gente, vê se eu aguento com esse mimo lindo Que a Fer me mandou do aniversário do Dudu Dudu fez aniversário O primeiro aninho dele é meu afiliado E aqui ela mandou uma caixinha, gente Com um monte de mimo lindo E ela mandou brigadeiro, gente Sim, veio brigadeiro pelo correio Olha só Você já adoçou a nossa... Você já adoçou a vida hoje? Aí, vieram o quê? A velhinha de um ano dele Veio a figurinha do rostinho do Dudu Pra colocar em cima do brigadeiro Vieram chapéuzinhos pra gente usar E chapéuzinho do brigadeiro Vê se eu tenho maturidade pra isso, gente Que coisa mais fofa Vieram as forminhas dos docinhos Mas amassou Por isso que eu coloquei aqui em cima Olha isso, gente Que coisa mais gracinha Aí, olha só Seja feliz hoje Coisa mais linda, gente Que carinho Que coisa mais fofa, ó Dinda e titio Hoje é dia de festa Deus nos abençoou com a vida do Dudu E temos muitas razões pra comemorar Mesmo distantes Sabemos que nossos corações estão coladinhos Viva o Dudu 16 do 3 Que é o dia do aniversário dele Ai, meu Deus Que lindo Um pedacinho da festa do Dudu Aqui pra nós Ai, Fer e Gui Muito obrigada Meu Deus Muito obrigada Dinda, amor Imagina se a Dinda não vai ficar toda babona nessas coisas, né Gente, já temperei meu feijão E a gente gosta do caldo bem grosso, tá Não sei se vocês conseguem perceber Mas ele tá bem endurecido Eu sempre engrosso o caldo com maisena, tá Porque senão o caldo fica muito ralo E eu sempre coloco calabresa também Fica tipo uma mini feijoada, sabe Uma feijoada assim Nossa, embaçou Fica assim, uma feijoada mais simples Até vou parar de ferver aqui Aí eu tô fazendo uma carninha moída Tô fazendo aqui um arrozinho com tempero Ana Maria Esse vai ser o nosso almoço hoje Aí eu vou fazer polentinha também Gente, o almoço ficou pronto Eu falei que era polenta, né Não é polenta, é mandioca Eu compro ela assim, em pacotinho E aí eu fritei Eu geralmente não faço fritura aqui em casa É bem difícil Mas essa daqui ficou uma delícia na fritura Então a gente fez Abriu essa exceção Muito gostosa, né amor Aí eu fiz um bem bolado aqui no meu prato Que não tá bonito Então nem vou mostrar muito Misturei feijão, arroz, carne Tudo junto Almocei A gente terminou de almoçar E terminei de arrumar as coisas na cozinha e tal Era umas duas e meia da tarde E desde então Eu tô no sofá Resolvendo algumas coisas de trabalho pelo celular Que também é trabalho, né Graças a Deus o meu trabalho me permite também trabalhar pelo celular Mas eu sinto que eu tô num dia que eu não tô produtiva Eu sinto que eu tô num dia Sabe aquele dia até eu brinco Parece que eu tô fazendo peso no mundo hoje Porque assim, não produzi nada Não fiz nada de nossa, sabe? E isso pra mim numa segunda-feira é muito difícil Porque eu gosto de segunda-feira Eu gosto de novos planos Novas semanas Novos desafios Novas coisas pra fazer E aí hoje eu tinha me proposto a fazer várias coisas Eu tinha me proposto a criar muitas coisas E aí quando eu não consigo Eu me frustro, sabe? Eu penso, nossa, mas fulana tá fazendo as coisas dela A gente se compara muito com os outros, né? Eu assisto bastante vídeo de outras youtubers também E aí eu penso, nossa, mas a fulana que também é blogueira Deve estar gravando vídeo A fulana que é blogueira deve estar trabalhando E eu tô aqui no sofá E aí a gente fica se cobrando, se cobrando, se cobrando E a gente tem que entender que tá tudo bem Quando a gente não tá bem E não é que eu não esteja bem Eu estou bem Mas eu tô num dia que eu não me sinto produtiva Hoje tá muito calor aqui em Vila Velha Muito calor Não tem previsão de chuva Não tem previsão de que vai esfriar nem nada Mas sabe quando você fica naquela situação assim Que você fica tipo mole Parece que a pressão tá baixa Parece que nada anda, nada flui Que tá calor Que você não sabe pra onde se enfiar A gente tem que aprender a respeitar o nosso corpo Só que eu fico pensando Puxa, ontem foi domingo? Ontem eu já descansei Eu não tô cansada Porque ontem foi domingo Então ontem eu tava descansando Hoje eu podia estar trabalhando Eu podia estar produzindo Eu podia estar gravando vídeo Eu podia estar fazendo mil coisas E estou o quê? Resolvendo coisas de trabalho Mas pelo celular Podia estar produzindo outras coisas E claro que o teu desânimo A tua falta de vontade De fazer Então É claro que é assim Esse nosso desânimo Essa nossa, às vezes, falta de vontade De produzir De fazer as coisas Quando ela é momentânea Que nem agora De manhã eu fiz mais coisas Aí fiz almoço Fiz feijão Fiz um monte de coisa Na cozinha Limpei a cozinha Arrumei um monte de coisa E aí de tarde Me deu essa bad Me deu esse momento assim De desânimo De preguiça De não querer fazer nada Quando isso que a gente tem É momentâneo Tá tudo bem Porque eu sei que Daqui a pouco eu vou levantar Vou tomar um banho Vou fazer alguma outra coisa E deixo o meu trabalho pra amanhã Ou fico resolvendo alguma coisa Que eu consigo resolver Mas a gente tem que entender Que a gente não precisa se cobrar O tempo todo 24 horas por dia E a pérola vai latir de novo É claro que se você tem isso Todo dia O tempo todo Aí você tem que procurar terapia Você tem que procurar psicólogo Você tem que procurar ajuda Mas quando é só uma badzinha Que dá assim Que você pensa Puxa Eu devia estar fazendo tal coisa E não tô Mas que é Pérola Deixa eu gravar Meu bem Quando é momentâneo Tá tudo bem Então gente Tô de boa Daqui a pouco eu levanto daqui Faz o que tem que fazer E vida que segue Tá bom Beijo Por isso que eu não gravei nada Dia à tarde Porque ó Só fiz peso no mundo Já que estamos Num bad hair day Num dia mau Não estou disposta A fazer muitas coisas Fazemos o que? Comemos Essa esfirra Eu comprei acho que faz uns Dois dias Que já tá na geladeira Então eu vou comer ela Pra finalizar Vou escolher algum filminho Na Netflix Os dois estão aqui sentindo Cheiro de esfirra E querendo comer E aí tem esse filme Por trás da inocência Que dizem que é muito bom Vou ver o trailer dele Ver se eu acho legal Mas é uma ficção E realidade Que se confundem Quando uma escritora De sucesso Com bloqueio criativo Eu contrato uma nova babá Para os filhos dela Gosto dessa coisa Meio de suspense Assim Então eu vou comer aqui O Bruno saiu Foi numa reunião Tem um mosquito Me rodando aqui E como essa esfirra aqui Só tinha uma Então eu vou comer E depois eu como alguma coisa Junto com ele Sai mosquito Da minha esfirra Sai Só minha E aí é isso gente Tô aqui Vamos ver se esse filme Vai ser bom Tchau